Fala galera, estou aqui com vocês e bem-vindos de volta no American Fugitivo Fugitivo americano e vamos continuar a nossa história aqui galera Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir no Facebook Link está na descrição, lives todos os dias lá O que eu vou upar aí galera? O que é isso aqui? Gasta menos energia ao correr, eu achei isso aí bom Temos dois pontos, vamos gastar um aqui E um aqui na mochila eu acho, o que é isso aqui? Sem dinheiro? Ah, dinheiro e pontos mano Inventário Será que a gente está com fome? O que é isso aqui? Fotografia Vou largar esses cogumelos aí A gente não precisa de cogumelo Zero barra traço um Uso restante Ah Entendi Loja concessionária de carros Ou loja de armas e munição Entendi Legal Opa O que é que descubra aqui? Visite os contatos para receber missões O que é isso aqui? Desafio do tempo, não, eu não quero desafio do tempo Quero missões, mano Quem são os contatos para fazer missões? Desafio do tempo, missão Estou vendo ali não é uma missão, mano Ah, vamos aqui Tem uma aqui, D Aí está o trem, cara Aí, se quiser receber as notificações certinho do YouTube Você tem que deixar o seu like, deixar um comentário Deixa um comentário aí, falar qualquer coisa Eu aqui Eu estou caindo aqui Eu vou cair Preciso de ajuda Falação Gongreto Fala qualquer coisa aí Estava dando ideias para você, tá? Ah, então quer dizer que mais para frente teremos contatos, hein, galera Gong, gongratos Fala aí Temos que destruir o carro É um grande É um grande barato usar aquele triturador Duas missões em uma Recuperar o carro Vou usar o carro, vou usar o carro de novo, hein, mano Ó, eu vi uma coisa mais interessante para cá, ó Que hora aí Vamos lá Caraca, cara Mosquitinho Caraca, é muito ruim esse carro Mano Queria ver o trem passando Bom, que peguei um 4x4 Um bug aqui Nananan É um É um 2D bizarro, né, galera Um 2D tipo 3D Vou pegar o carro aqui É, esse aqui não é 4x4, esse aqui a gente tem que tomar cuidado, mano Mas a dirigibilidade desse carro está melhor Vou dar uma liberdade para vocês Eita, caraca Era para destruir, estou destruindo já o carro aqui Sou barbeiro ou não? Estou fazendo a missão, galera Destruir o carro Estou até batendo o trem aqui Estou até batendo o trem aqui Estou falando aqui, mano Onde que é a entrada dessa porcaria, mano? Vou criar a minha, vai Parece que ela está de volta para o futuro, mano Eita, caraca, quase bati na polícia, mano Que isso? Tá, beleza Cheguei Cheguei, vou destruir o carro, ok Ah, dá para mexer nessa porcaria, mano O carro ficou meio que A gente consegue, peraí Oh, terminamos a missão Missão completa Aceitar Visite os contatos Vai, mano Fez mais uma missão para ti, cara Quero mais contatos aí Para fazer coisas aí Estou trabalhando só contigo Não achou nenhuma pista? Tanto eu vou ser um cara inútil, mano É um inútil mesmo É um cara inútil, cara Fala aí Ai, cara Destrua o carro do McCoy Que? Que para pistola, mano Estou bolado Ah, agora que vamos usar a mira Ah, beleza O carro está perto, é? Dá licença, mano Tem que acabar com o cara aí Tem esse cara aqui E aí, parceiro Está entrando em pânico aí, mano Eita, a polícia agora está atrás de mim, mano Ele foi e ligou para a polícia Esse vagabundo, cara Peraí, polícia Preciso destruir o carro daquele cara, mano Eita, a polícia Só vai lá em mim de novo Tu vai ver, cara Se eu não te mando Caraca, cinco estrelas, mano Tem que tentar fugir deles, galera Esconder Vamos vazar, vamos vazar Estou sendo procurada Eles vão me esconder no... Estou escondido, estou escondido Estou me procurando Estou me procurando, a polícia está me procurando ainda E aí, as estrelas estão descendo? Quatro estrelas Quanto tempo leva para sair as estrelas? Vem cá Três estrelas Não estou mais me procurando, né? Eita, caraca Duas estrelas Calma aí, calma aí Eu tenho que tirar essa pistola do meu inventário Desequipar Ficar andando de pistola não dá não, né, mano? Eles estão procurando o guindaste Nem sabem quem estava dirigindo Nem vem com o papo aé Já sabemos quem é Não é, galera O que é isso aqui? É que... É para recuperar a vida, né, mano? Fechou Caraca, que... Cara fodido, mano Sedentário do caramba Mais uma missão para nós, hein, mano? Fala, tu Eu queria perguntar uma coisa Esse negócio com os Makoi Qual é o seu lance com eles? Parceiro, eles acham que mandam nessa cidade Isso me irrita Ó, traíra, hein? Toma uma ação, cara É, vamos tirá-los, cara Dói, não sabemos que você está aí Não sabemos o que você faz O que você fez com o nosso irmão Não importa Muito pra gente Você vai sair ou não Achamos que tem uma cruzinha Estão tirando na gente? Tem que atirar de volta Meu amigo Mas estão lascados, mano Caraca, o tiro dele é muito ruim, mano Hum, dá-lhe-lhe ? Hum, é-lhe-lhe Mói Aí começou a treta, agora começamos a atirar Então, vamos pegar as armas aqui Tem como vender as armas, mano Cala a boca, mano Aquele vídeo da mãe, Hank McCoy Acha que é intocável, só vai ser policial Vou procurar cada polícia do Hank Enquanto ele estiver almoçando, acabe com ele E devolvam onde encontrou Beleza, aceitar Mas aí galera, espero que vocês tenham gostado Eu estou começando a curtir esse jogo, hein Chegou treta Caralho, o carro explodiu aqui, mano Meu amigo do céu Se você gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal Deixa um comentário para ajudar aí E receber as notificações Eita, cara, espera aí, galera Vamos comer Sai, mano Quero comer Vai, 100% de vida, mano Tem um bandido também Para 100% de vida Hum Bom, vamos ver o que a gente pode melhorar, galera Aumenta a chance de assaltar uma loja com sucesso Aumenta a chance de atacar alguém com sucesso em uma casa Mais de sua vida Beleza Então é isso aí Grande abraço E seja feliz Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra Transcrição e Legendas Pedro Negri